Aproxima-se o final da primeira fase do Campeonato Nacional de Voleibol, com o Sporting a receber a Académica de São Mameda em jogo em atraso da Jornada 11. Entrada forte dos Leões, com dois consistentes blocos a abrir o primeiro sete, os jogadores leoninos serviam forte, criavam dificuldades na recepção e rematavam ainda melhor. Foi por isso, com naturalidade, que foram fugindo no marcador. Aos 9'5, Miguel Soares, de regresso ao pavilhão João Rocha, parava o jogo a pedir reação ao São Mameda. Mas os Leões ampliavam para seis pontos a maior e mostravam-se em melhor plano. O 20'10 espelhava o domínio de um sete fechado nos 25'14". História muito semelhante no segundo sete. Os Leões não baixaram os níveis de seriedade, tomaram a frente do marcador e Rojas apresentava-se muito eficaz, fez aqui o 7'2". O treinador adversário interrompeu de novo o encontro, mas o suporting continuou por cima e foi ampliando a vantagem e demonstrando grandes detalhes de vôleibol, quer atacando, quer defendendo melhor. 25'2 foi o resultado do segundo sete. O equilíbrio ficou reservado para o terceiro e derradeiro sete. Gersinho fez entrar o jovem José Vinha e o experiente Miguel Maia para o distribuidor. Começou melhor a Académica de Somamet, chegando mesmo aos dois pontos de vantagem e pouco depois aos 12'9". O treinador leonino parou o jogo. O adversário ia crescendo na partida, mas o suporting queria encerrar a jornada 11 o mais cedo possível. Apesar do empate aos 19 pontos, a Académica de Somamet chegou aos 24'21". Rorres entrou de novo e possibilitou o empate a 24 e, posteriormente, a reviravolta. O sete fechou nos 28'25. 3'0 foi o resultado final da sexta vitória consecutiva dos Leões, subida ao segundo lugar da classificação e visita esta terça-feira ao Vôleibol Clube de Viana.